Foi inaugurada oficialmente a 42ª edição da Expoengá, no dia que foi comemorado o aniversário da cidade, com a presença do governador do Paraná, Beto Richa, e demais autoridades do Estado e da região. O governador atendeu a imprensa minutos depois de sua chegada no Parque de Exposição, e falou da expectativa sobre a feira. É um motivo de satisfação pessoal muito grande, porque nós reconhecemos aqui uma das mais importantes e das melhores feiras do agronegócio do Brasil. E por estar no Paraná, é um orgulho de todos nós paranaenses. Aqui é a oportunidade de mostrar os bons produtos do nosso Estado, de grandes comercializações e negócios aqui nesta feira, além do grande espaço para o lazer e confraternização das famílias. Então eu vim aqui pessoalmente testemunhar o avanço e a solidez desta feira, ao lado dos amigos da diretoria e também do prefeito Pupim. Para o prefeito da cidade, Roberto Pupim, a expectativa este ano é muito grande. Cada ano nós trabalhamos para que o sucesso seja maior ainda, e graças a Deus nós estamos tendo aí uma feira espetacular, batendo todos os recordes, tanto de pessoas que vêm expor os seus produtos, não só de Maringá, mas também de toda a região. E agora nós estamos aí hoje fazendo essa abertura maravilhosa, junto com o governador Beto Richa, que sempre foi parceiro aqui da Espoingá, sempre foi parceiro da nossa administração, e para nós é muito gratificante, porque ele vem conhecer esta cidade pungente que é Maringá, que está dando exemplo para todo o Brasil, tanto na administração, como também em áreas tecnológicas, como foi o Cartão Saúde, que foi implantado aqui, as nossas ATIs. Então Maringá é isso, sempre dando o melhor para que nós possamos crescer sociedade, o poder público, todo mundo junto. Cerca de 100 mil pessoas já passaram pela 42ª Espoingá, que vai terminar domingo. Olha, nós teremos que superar os 500 mil visitantes que nós tivemos no ano passado, e graças a Deus, a partir de ontem, as coisas já começaram a se agolumar, as pessoas estão vindo, temos ótimas atrações, as máquinas, as indústrias, então nós temos aí todo o setor unido e mostrando o que nós temos aí de potencial para continuar oferecendo os bons produtos para a nossa comunidade.